Boa tarde a todos, meu nome é Gabriel Valentim, eu sou acadêmico de medicina do segundo período da Faculdade de Medicina do Mucuri, e para fins de acessibilidade, irei fazer minha descrição agora. Eu sou um homem branco, cabelo liso, curto e preto, olhos castanhos, tenho 21 anos de idade, estou vestindo uma camisa cinza. Atrás de mim é possível ver um móvel e uma parede amarela. Foi com muita satisfação que estarei mediando o minicurso dessa quarta-feira. A presença desse minicurso será contabilizada por meio de um formulário, que será enviado para o e-mail de cada inscrito no evento. Nesse formulário, será necessário colocar a palavra-chave deste minicurso, que será disponibilizada no final dessa programação. Não se preocupe, pois iremos dedicar um momento exclusivo para passá-los para vocês. Hoje, o doutor Vitor Pacheco irá ministrar um minicurso sobre tratamento celulares em lesões muscoesqueléticas. Vitor é um médico formado pela Universidade Serra dos Órgãos, Unifeso, fez residência médica em ortopedia e traumatologia na Universidade Estadual de Campinas, é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia da Academia Americana de Medicina Regenerativa e da Associação Internacional de Medicina Regenerativa. Possui especialização em andamento em medicina intervencionista da dor pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Albert Einstein. Olá, doutor, é um prazer recebê-lo em nosso evento. Pode começar quando o senhor se sentir à vontade. Ô, o prazer é meu, Gabriel. Vamos lá, vou compartilhar aqui. Olha, parabéns, eu dou aula faz bastante tempo, assim, já online agora, com bastante frequência. Eu nunca tinha visto ninguém fazer essa descrição que você fez aí de... pra acessibilidade, viu? Gostei. Ah, nosso evento tenta ser o mais inclusivo possível, né? Muito bom. Já está compartilhado aí meus slides? Está compartilhado, sim. Eu vou me retirar agora, aí vai ficar só os senhores e slides. Qualquer coisa é só me chamar. Bom, pessoal, boa tarde. Bom, o Gabriel já me apresentou devidamente aqui. Hoje eu vou falar de terapias biológicas, alguns avanços na medicina, para chegar ao conhecimento de todos. Então, sou ortopedista lá pela Unicamp, trabalhei quatro anos no Departamento Médico do Santos Futebol Clube, da base até o profissional. Fiz o curso de intervenção energidor na USP, estou terminando o do Einstein. Sou preceptor de algumas ligas de medicina regenerativa, né? A gente já tem algumas no país. Inclusive, se eles tiverem interesse, depois eu coloco vocês em contato. E trabalho também no grupo de dor lá da Unifesp, na Escola Paulinho de Medicina. Sou instrutor do Orto Regen, que é uma pós-graduação aqui no Brasil, que é vinculada à Academia Americana de Medicina Regenativa. E dou aula em alguns outros institutos, como o próprio Einstein também. A medicina regenerativa, nas lesões muscoesqueléticas, né? Ela surge meio que como uma alternativa aí entre os tratamentos convencionais e os tratamentos cirúrgicos. Isso foi sempre um gap aí, um problema importante. Não é raro acontecer um paciente que ele usa a medicação, faz uma fisioterapia, uma reabilitação, e não melhora, né? E aí, muitas vezes, a opção para esse paciente era fazer uma cirurgia. Então, essa medicina, ela surge nesse hiato aí, para tentar dar uma alternativa para os pacientes, assim como a medicina intervencionista da dor também, né? E cresce cada vez mais por quê? Porque a população cada vez mais envelhece, né? A expectativa de vida aumenta muito. Não é da época de vocês, mas essa piscina aí é de um filme chamado Cocum, que eles nadavam nessa piscina e rejuvenesciam, né? Então, nós não temos ainda isso à disposição, no máximo, a piscina ozonizada. Os próprios hábitos nossos atuais corroboram para o aumento de lesões e dores, né? Os esportes de alto rendimento, depressão, insônia, os traumas automobilísticos, obesidade, o hábito de ficar sentado, tudo isso favorece o aparecimento de lesões. E essa medicina ganha cada vez mais adeptos também, porque, pela desconfiança cada vez maior na indústria farmacêutica e na indústria de cirurgias, né? A famosa máfia das próteses, que recentemente teve reportagem no Fantástico. E, em relação à ciência e indústria farmacêutica, a gente está numa era interessante para discutir isso aí com a pandemia. Então, isso chega ao público geral, né? A medicina intervencionista, ela tem uma coisa muito interessante que chama infiltrações com função diagnóstica e terapêutica. E isso é um grande divisor de águas para quem vai trabalhar nesse mundo, porque não é raro você atender um paciente com uma dor no ombro, por exemplo, vou usar esse exemplo porque tem uma imagem aí, ou na própria coluna lombar. E se você for tratar o exame desse paciente, você está perdido, porque numa ressonância, numa ultrassonografia de ombro, ele vai ter alterações no tendão do supraespinhal, do nifra, do subscapular, uma bursite subacromial, artrose acromiclavicular, artrose glenumeral, enfim, são várias lesões. E se o médico que pegar isso aí e for tratar a lesão, ele está perdido, né? A infiltração diagnóstica, ela tem essa função de tentar estabelecer o que nós vamos tratar. No caso do ombro, por exemplo, isso é facilmente feito, guiado por uma ultrassonografia, né? Dinâmica, em tempo real, você observa a ponta da agulha. E, de acordo com o exame físico, você consegue eleger o ponto que você acha que é o mais provável. Por exemplo, acho que é o tendão do supraespinhal. Então, você acha no ultrasson, injeta ali 0,5 a 1ml de anestésico local, aguarda um tempo e reexamina o paciente. Se ele melhorou a dor, pronto, o diagnóstico é ali, é ali que você tem que focar. Se ele não melhorou, ou melhorou só parcialmente, você prossegue na sua investigação. A coluna, a mesma coisa. Você pega uma ressonância de coluna lombar, ele pode ter a dor discogênica, a dor facetária, a dor radicular, a dor de estenose. E essa imagenzinha desse esqueleto mostra a quantidade de pessoas com alterações nos exames e totalmente assintomática. Então, ou seja, não dá pra tratar o exame, tem que tratar o paciente. Essa é a primeira lição que a medicina intervencionista, a medicina regenerativa, nos deixa. E aí, quando você começa a olhar esse mundo aí, essa frase do Aristóteles faz muito sentido que quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Então, cada semana a gente está aprendendo coisas novas. Eu vou começar do básico, só pra dar um panorama geral, e vamos progredir. A gente tem pouco tempo, mas dar o máximo de informação que eu puder nesse pouco tempo e tirar um pouco aquela visão que a maioria das pessoas tem do ortopedista, a visão clássica do I have a fracture, I have to fix it. Isso aí está mudando. Então, quando a gente fala, por exemplo, de artrose, né, ou artrite, a gente tem que sempre lembrar que o transtorno é um transtorno multifatorial e deve ter um enfoque multidisciplinar, né. Isoladamente, nenhum tratamento vai ter sucesso, uma combinação de fatores. E os próximos slides, vocês vão ver que pouco tem a ver com a ortopedia, né. Então, a osteoartrite, ela é a quarta causa de incapacidade nos Estados Unidos, tem números exorbitantes e é um gasto, né, enorme. E ela é, basicamente, uma disfunção entre os fatores anabólicos e catabólicos dentro da cartilagem, né. São vários fatores, mas a balança começa a pender pro catabolismo e aí você começa a ter uma degradação. E aí a primeira pergunta, então. Então, é uma doença degenerativa da articulação, hoje em dia a gente já sabe que não para por aí. Então, é da cartilagem, também não é só isso. E o osso subcondral começa a ser um foco cada vez mais recente, aquela camada óssea que tá logo abaixo da cartilagem. Pra vocês que estão na faculdade é até mais fácil, né, Peter? Pra vocês que têm a parte de ciência básica bem mais apurada do que quando a gente vai falar pra médicos mais antigos, né. Mas essa cartilagem, esse osso subcondral é o grande menino dos olhos, hoje, quando a gente trata a articulação. E aí, os artigos mais recentes mostram que, na verdade, essa osteoartrose, né, na verdade, a osteoartrite, que seria o termo ideal, é uma inflamação sistêmica. Surge de uma inflamação sistêmica. Isso por quê? Porque nossos hábitos, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, geram um processo chamado meta-inflamação, ou seja, seu corpo fica difusamente inflamado, uma meta-inflamação mediada por macrófilos, principalmente no intestino. E aí, a pessoa com predisposições ou com fatores genéticos e mesmo epigenéticos que favoreçam as lesões, começa a manifestar essas lesões onde eles têm mais predisposição. Então, a pessoa meta-inflamada que tem mais predisposição a ter um problema de tireoide, vai desenvolver, tem mais disposição a ter um câncer de intestino, é ali que ele vai se manifestar, ou pode ser também doenças articulares, né. E aí, como eu falei, o osso subcondral, ele é um enfoque do momento, né, melhorar o metabolismo desse paciente, para melhorar a densidade, osso e a arquitetura do trabecular do subcondral, parece ser o grande modificador da progressão da doença atualmente. E são vários artigos que mostram isso. Esse artigo também mostra uma outra tendência atual que tem mudado na medicina, na ortopedia principalmente, que é não só o tratamento do osso subcondral, mas também a preservação do menisco, né. A gente sabe que as lesões meniscais, até pouco tempo atrás, eram quase todas, quando sintomáticas, eram tratadas com artroscopia e recepção do menisco. E hoje, cada vez menos, né, as lesões degenerativas de menisco são tratadas dessa forma, em particularidades, onde é necessário realmente a recepção, principalmente em atletas ou pacientes que têm um bloqueio mecânico da articulação, mas em geral a gente tenta preservar o menisco. A gente sabe que depois de uma menisectomia por lesão degenerativa, nos próximos cinco anos aí, a progressão da degradação da cartilagem do paciente é muito, muito evidente. E as comorbidades do osteoartritas? São várias, né. Mas como eu falei, ela é uma doença inflamatória sistêmica, né. E a obesidade está diretamente relacionada, né, e assim como os seus, seus, suas consequências, né. E existem diversos tratamentos que tratam tanto a obesidade, quanto o osteoartritas de maneira mais holística, tá. E aí, por que que a obesidade, então, gera a osteoartritas? A correlação principal que a gente faz é pela sobrecarga mecânica, né. Então, bom, um joelho que tem que aguentar mais peso sofre mais com um quadril ou uma coluna. É, mas não é só isso, tá. Hoje em dia a gente sabe que a gordura, principalmente a gordura visceral, ela secreta vários hormônios e várias moléculas bioativas que estão diretamente relacionadas nesse processo de inflamação, tá. Então, como eu falei, você veja aí nesse slide, que o estresse mecânico é só uma das partes da fisiopatologia da osteoartritas. Existem vários mediadores inflamatórios que estão associados também com a doença, né, e é onde a gente tem que focar aí também. Quando a gente fala de medicina regenerativa, assim, os livros em geral, os cursos e tal, eles começam sempre com um capítulo que eles chamam de preparing the soil, né, ou seja, o preparo do solo. Porque é uma medicina baseada... Oi? Ah, desculpa eu te interromper. É que algumas pessoas estão falando que não estão conseguindo ler os slides. Aí eu vou pedir o senhor para, em vez de compartilhar a tela inteira, compartilhar apenas a janela do aplicativo que o senhor está usando para os slides. Olha se o senhor consegue. Veja se melhora agora. Tenta interromper a transmissão. Agora vai em share screen e vai apenas em janela de aplicativo. Olha se você consegue... Vamos ver se melhora. Ah, achei, achei. Eu coloquei tela inteira. Aí... Entendi. Isso. Em vez de ser tela inteira, só a janela do aplicativo. Veja se melhorou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, deu uma melhorada. Tenta colocar a apresentação inteira agora. Vou colocar a apresentação inteira aqui e você veja se... Melhorou bastante. Muito obrigado, viu, doutor? Desculpa. E tem uma coisa também que perdeu. Eu posso enviar depois os slides para vocês, tá? Ah, pode ver. Também não tem que ver. Tem que colocar a coisa escrita. Então, como eu falei, assim, o início dos tratamentos a gente chama de uma fase de preparing the soil, seria o preparo do solo. São terapias biológicas, né? Então, a base é você imunomodular esse paciente e ter o metabolismo dele o melhor possível. A gente, o doutor Joseph Purita, né? Que é o presidente da Academia Americana, ele brinca que são as células e não os médicos que curam os pacientes. Então, quanto melhor o metabolismo desse paciente, melhor. Vocês vão ver mais adiante como que a gente pode fazer esse preparo desse som. Obviamente que a alimentação está diretamente relacionada. É uma dieta inflamatória. Além de, óbvio, influenciar na questão da obesidade, vai influenciar também na cartilagem, em qualquer sistema do nosso corpo, né? E está muito bem documentada essa correlação. A dieta inflamatória. Assim como, então, a gente tem que focar no quê? Numa dieta anti-inflamatória. Principalmente uma dieta baixa em carboidratos, em baticínios, em glúten. Uma dieta rica em triglicéridos, cadeia média, proteínas e vegetais em geral. Essa dieta anti-inflamatória também está bem documentada em vários artigos e vários artigos, inclusive, como vocês podem ver aí, de revistas voltadas para a área da ortopedia, né? O Journal of Clinical Orthopedic and Trauma, o Jornal da OARC, né? O Arthritis Research. Então, a dieta já passou a ser foco nosso também. Outra questão é a questão hormonal, né? É inegável que os desequilíbrios hormonais, deficiências hormonais, vão estar diretamente correlacionadas com essas lesões, principalmente no que diz respeito à densidade óssea. A gente sabe que na osteoporose, por exemplo, está muito impactada com a questão dos hormônios sexuais. E mais recentemente, nosso grupo lá do Orto Regente também tem artigos mostrando a função dos hormônios tireoidianos nessa gênese também. A inflamação sistêmica, aquela melada por macrófilos, a meta-inflamação, ela atrapalha muito a conversão do T4 em T3, por exemplo, né? A gente sabe que o T3 que é a forma ativa. Então, não é raro você pegar um paciente desse e dosar o TSH. É normal dosar o T4, tá normal, dosa o T3 e tá baixo. Esse paciente não tá conseguindo converter pra forma ativa. Quem diria? Nós, as ortopedias, começamos a agora dosar também hormônios... Já começamos, então. Hormônios sexuais, alimentação, estilo de vida e hormônios tireoidianos. Eu vejo aqui que tá ficando difícil pra nós. E da onde vem essa inflamação? Bom, são vários e vários mediadores inflamatórios, tá? Mas, basicamente, essa inflamação sistêmica, né? Essa meta-inflamação vem da alimentação e do estilo de vida, tá? E vários marcadores são muito estudados agora, principalmente as quimiocinas, tá? Que são marcadores inflamatórios, que são disparados no corpo. E as adipocinas, as adipocinas, elas recebem esse nome justamente porque são proteínas, né? Marcadores inflamatórios secretados pela gordura, pela gordura periférica e visceral. E tá diretamente relacionada com a loja artística. Então, agora é marcador. E aí, uma outra coisa muito interessante, quando a gente fala de dor crônica, lesões musculosquelétricas, é isso aí. Como diriam os chineses, no medicamento tradicional deles, toda doença começa ou termina no intestino. Como eu falei, aqueles macrófagos da meta-inflamação são principalmente intestinais. E a gente sabe que o microbioma intestinal também pode ter implicações na osteoartrite. Então, tratar o intestino também vai ter que fazer parte dessa possibilidade. Como eu falei, é uma doença multifatorial que exige um tratamento multidisciplinar. A gente não quer que o ortopedista saiba fazer todo esse passo a passo, mas precisa saber que existem essas opções de tratamento e que podem influenciar positivamente no seu paciente e são fatores de risco que a gente diz modificáveis. Então, é aí que a gente tem que concentrar os nossos esforços. Se não for modificável, não adianta a gente tentar mudar. Então, por exemplo, você vê que tem a suplementação tanto de nutracêuticos como de repositores de flora que estão diretamente relacionados também com a melhora na função e no retardo e desgaste da osteoartrite. Esse é um estratos termófilos, por exemplo, que é encontrado no leite materno. E ele parece que produz ácido hialurônico em nível de ácido intestinal. O ácido hialurônico está presente nas articulações noviais e também nos tendões. Então, esse é um artigo aqui mostrando a função da dieta dos probióticos. E mais um marcador é a interleucina 17. Esse parece ser o grande maestro do metabolismo inflamatório. E tem vários artigos. Mais recentemente, essa interleucina 17 também ganhou bastante destaque nas publicações porque ela parece ser a grande protagonista da fase daquela tempestade inflamatória do paciente com Covid, por exemplo. E a medicina gerativa também tem alguns estudos, alguns trabalhos tratando do Covid-17. A interleucina 17 e do Covid-19. Então, a interleucina 17 é o maestro. Ok. Então, como que a gente faz para modular esse paciente? Para chegar no que a gente quer que é essa aula sobre terapias biológicas? Uma das formas é o PRP, o plasma rico em plaquetes. Quando ele é rico em leucócitos também, ele ajuda a modular essa inflamação a nível articular e a nível sistêmico também. Eu vou explicar mais à frente os detalhes de como funciona o PRP. E as aplicações intra-ósseas também e o foco no subcondral também ajudam muito e é um foco cada vez mais recente dos estudos. Eu deixei todas as referências aqui porque eu posso mandar aula para vocês. Depois, quem tiver interesse, é só buscar pelas referências aqui. Então, um resumo dessa introdução, desse approach inicial, seria o quê? Quando a gente for tratar uma doença ósseo particular, ou tendinha, seja qual for, você vai ter que focar na perda de peso para diminuir aquela função tanto mecânica quanto inflamatória, a melhora do sono, que está diretamente relacionada com a parte hormonal também, uma dieta anti-inflamatória, melhora da microbiota, os exercícios com certeza absoluta, as correções de deformidades angulares e articulares, que pode ser cirúrgica ou até com órteses e palmilhas, o uso de nutracêuticos e suplementações, os analgésicos e anti-inflamatórios ainda tem algum espaço para tratar as hidrogecemias. Existem medicações que a gente chama de contraprotetoras, que tem função de preservar o condrócito, né, a célula da cartilagem, existem fitoterápicos, medicações, e aí agora basicamente o foco da aula, que seriam as aplicações. Você pode usar aplicações de antioxidantes, como acetilciteína, glutationa e o próprio ozônio. O ozônio, por definição, na verdade, ele é um oxidante e não um antioxidante, mas ele tem uma ação metabólica, articular, que é muito interessante de promover a conversão do macrófago, que chama M1, em M2. Ele muda, muda uma chavinha ali no macrófago e torna esse macrófago agora um macrófago com funções regenerativas, tá? O anabolismo é muito importante a gente promover, isso pode ser com medicações como até a hiparatida ou o próprio GH, né, o hormônio do crescimento. A viscossuplementação, que é feita através de uma substância chamada ácido hialurônico, né, tipo um gel que a gente injeta, né, e aí a gente começa a entrar na parte regenerativa em si, que é a proloterapia, existem vários tipos de proloterapia, e os orto-biológicos, que é o que nós vamos estrechar um pouquinho, certo? O orto-biológico não deixa de ser um tipo de proloterapia também, e sempre lembrar de tratar o rosto subcomunido. Então, proloterapia, o que é a proloterapia? Existem vários tipos, tá? Quando eu usar o termo proloterapia exclusivamente, eu vou estar me referindo à proloterapia do Dr. Hackett, que é quem começou esse tipo de tratamento, quem começou a estudar. E, junto com o Dr. Hammond, e mais recentemente isso veio sendo modificado e veio sendo aprimorado até as terapias celulares. A proloterapia, ela começa desde Hipócrates, né, que tinha o conceito de usar ferro quente, né, aquecido para tratar lesões articulares, por exemplo, nos soldados, nos guerreiros, né. Mas a proloterapia, o nome que a gente chama hoje, ela começou com esse médico, o Dr. George Hackett, há 100 anos, mais ou menos. E ela começou com o nome de terapia fibropoliferativa ou injeção proliferante. E o Dr. Hackett, no início dos, entre os anos 20 e os anos 30, a formação dele foi praticamente paralela com o conhecimento da indústria automobilística. Então, era a era dos acidentes automobilísticos e tal. E ele era um estudioso nessa área, ele gostava muito da questão da parte do trauma, de reabilitação. E por esse interesse dele, por essa expertise dele em traumas, ele foi contratado, na época, por mais de 70 companhias de seguro para avaliar as vítimas de trauma dos acidentes automobilísticos. E ele reparou que a maioria dos pacientes que tinham dores crônicas, pós-traumáticas ou músculos esqueléticos, essas dores não estavam diretamente relacionadas com os métodos diagnósticos, né, com os exames de radiografia, por exemplo. Isso fosse mais atualmente até com a ressonância, eu diria. Ele olhava que essas dores tinham muita relação com as partes moles, que ele tinha a impressão que tinham falhado em ter uma cicatrização completa. E ele acertou exatamente isso que acontece, né. Boa parte dessas dores vem de partes moles, vem de frouxidões ligamentais, vem de lacidão. E ele reparou que, assim, os exames não mostravam, mas que um exame físico cuidadoso, ele era capaz de determinar os pontos de dor desse paciente, por palpação, por testes funcionais, né, e os estudos dizem que o doutor Rappi teve mais de 10 mil pacientes, que no início da carreira dele com 80% de bons resultados, e no fim chegou a 90% de bons resultados nos tratamentos que ele propôs. E ele fazia o quê? Como ele percebia que a maioria dessas dores era por causa de hipermobilidade, ou por lesões que tinham falhado em cicatrizar, sejam tendinhas, musculares, ele uniu o conceito que ele tinha na época de escleroterapia, que são, basicamente, injetar substâncias irritativas numa região, pra você provocar uma inflamação proposital, e aquilo ali começa uma cascata regenerativa no local, você reabudiza a lesão. E ele montou que aquilo ali formava um tecido, ali, fibro, né, gerava uma fibroproliferação local que melhorava a dor dos pacientes, né, e melhorava os tecidos, que, além disso, ele era muito pesquisador, então ele fez pesquisa com ratos, com condomos e tal, com diferentes substâncias, tá? O doutor Handler foi o pupilo direto dele, que aprendeu com ele, e expandiu o uso dessa substância, tá? E aí, eles viram que uma substância que custa, em média, menos de um dólar a ampola, que é a glicose, né, uma ampolinha de glicose, era uma excelente, era um excelente proliferante pra essas terapias. Seguro, barato, fácil de fazer, podia fazer no consultório, podia fazer várias articulações simultâneas. Então, daí começou a prolterapia, e a gente, quando se refere à prolterapia, que é do doutor Hackett-Hangler, a gente tá falando, basicamente, de aplicações de glicose em diferentes concentrações, dependendo do objetivo, ok? E ela tem vários mecanismos, mas, basicamente, o que ela faz, ela estimula a produção de fatores de crescimento por uma cascata inflamatória, certo? E aí, mais recentemente, existe um tipo de prolterapia chamada Liftgott, que é de um neozelandês, e essas são aplicações na região subcutânea. Aplicações de glicose a 5%, aqui no caso, né? E ela é chamada de prolterapia neural. E ela age numa via da dor, que são os canais TR e PV1. E cada vez mais estudada e cada vez mais aplicada por causa da sua praticidade, né? Custo e efetivo. Essa, geralmente, é feita semanal. Eu vou falar os detalhes de cada um, mas esse é um tratamento um pouco mais recente. Esse aqui é uma foto de como que é feito, por exemplo, uma prolterapia hoje em dia. Esse aí é do site da Carrie Medical, que é do Dr. Hauser, que é o discípulo direto do Hamler. São vários pontos de aplicação, como vocês podem entender. Esses pontos são determinados pelo exame físico, pela anamnese, principalmente por questão palpatória. E aí, eles tentam sempre fazer a aplicação das substâncias diferentes nas junções miotendíneas, nas partes fibrosas, as junções fibrosas dos tecidos. Para estimular essa cascata, essas cicatrizações, né? E essa prolterapia hoje, ela é feita tanto intraarticular como periarticular. Então, você pode ver aí, tem várias bolinhas pintadas. São todas as aplicações que ficam fora da articulação. E ali ele está tratando os ligamentos, os tendões, né? Inclusive, músculos. Na coluna ali, você pode ver a mesma coisa, né? Tem vários pontinhos. Então, ali, o objetivo é tratar os ligamentos, músculos, tendões, articulações. Com diferença de concentrações, tá? Resumidamente, quando você faz a prolterapia para uso intraarticular, a solução de glicose é 25%. Quando faz em extraarticular, principalmente em tendões e ligamentos, é 12,5%. E quando você faz nos trigger points, né? Naqueles nodos dolorosos, ou para tentar tratar dores neuropáticas, né? Por inflamação neurogênica. Aí você faz a 5%, como preconiza o doutor John. Explica. Certo? Então, aí são vários exemplos de aplicações, né? Isso você determina pelo exame físico. Aquela aplicação da glicose a 5%, ela tem um efeito neurosensorial, como eu falei. Então, ela atua em várias vias de dor. E existem alguns trabalhos mostrando a aplicação dela por via peridural, com resultados semelhantes, né? Comparados ao da própria... do próprio uso do corticoide peridural. Então, é um tratamento muito bom, barato e seguro. O que a glicose faz ali, então? Um aumento de 0,5% da glicose intracelular começa a liberar a produção dos fatores de crescimento. Os fatores de crescimento são moléculas bioativas que favorecem a regeneração, né? O crescimento local. Então, tem vários tipos de fatores, com diferentes funções, mas que vai promover angiogênese, vai promover melhora do local, vai promover uma inflamação que é proposital, uma sinalização, esse efeito de sinalização, o que que é? Você mostra para o seu corpo que aquele local está machucado, e aí seu corpo começa a recrutar células para aquela região. Esse, talvez, seja o slide mais importante, assim, de conceitos. E isso aí engloba todos os tratamentos, desde a proloterapia, até as injeções com célula-tronco. Quando você tem uma lesão, né, se você não fizer nada, eu nem fiz nada, torci um tornozeiro, tomei uma angiogênese. Você vai entrar nesse gráfico aí, você vai ter uma lesão tessidual, que vai ter liberação de sangue, hemostasia, vai entrar numa fase que a gente chama de fase inflamatória, que dura de 3 a 7 dias. Isso vai gerar uma inflamação naquela região. Depois de mais ou menos 7 dias, de 7 a 15 dias, a 21 dias, depende, você vai entrar numa fase que chama fase proliferativa. O que que vai acontecer? Aumentar a atividade de fibroblasto, de célula endotelial, de miofibroblasto, né, e vai começar a proliferar naquela região, e depois ali de 3 semanas, 4 semanas, começa isso aí a remodelar esse tecido, né, e aí volta ao normal. Isso é o normal. Mas muita gente falha nessa parte. Falha porque o corpo não ajudou, falha porque às vezes a lesão realmente é mais grave, ou falha porque tomou um anti-inflamatório, por exemplo, né? A gente vê que se você toma ali um anti-inflamatório, um corticoide, o início da lesão, se não tiver uma inflamação realmente que precise ser medicada, não faz sentido. É que veio um eco aqui agora. Então, está me ouvindo, né? Então, essa inflamação... Peraí que eu acho que tem algum problema... Deixa eu tirar aqui. Nesses primeiros dias, então, na fase inflamatória, se você toma um anti-inflamatório, teoricamente você está inibindo isso. Com as lesões crônicas, a gente faz isso, basicamente. A gente reagudiza a lesão. Você vai ali no local da lesão, o próprio fato de agulhar, de passar uma agulha no tendão, você já reagudizou a lesão. Então, você vai injetar ali uma proloterapia, uma célula pronta, um TRP, você está injetando ali uma coisa que vai inflamar propositalmente. Além de inflamar, vai gerar a liberação de fatores de crescimento, e aí tem várias outras formas. Mas a própria dry needling, né? Que os fisioterapeutas usam, é o fato de agulhar alguns pontos, você já parte para essa fase inflamatória novamente. Então, baseado nesse gráfico, a gente sabe o quê? Se você for fazer um tratamento pró-inflamatório, você vai fazer esse tratamento a cada três a quatro semanas. Faz sentido você fazer semanalmente esse tipo de tratamento. Você vai estar mantendo sempre o seu paciente em fase inflamatória. Então, a proloterapia, geralmente, você faz a cada três a seis semanas. Você faz, o paciente entra no grave, quando ele está fazendo remodelamento, você dá um novo estímulo, e aí vai fazendo. A proloterapia, a escoglipose, em média, são seis aplicações. Já aquela que é subcutânea, que é com glicose a 5%, ela não gera inflamação nenhuma. Ela faz uma neuromodulação. Então, ela pode ser semanal. Daí, com esse gráfico aí, você tendo os conceitos, fica fácil de estabelecer o tratamento que quer, como fazer. e a gente sabe também que um tratamento, por exemplo, com PRP, que é o plasma ritmo em plaquetes, leva aí de 90 a 100 dias para chegar no auge dele, né? Justamente por isso. Então, a proloterapia é um procedimento seguro, não tem quase reação alérgica. A gente sempre tem que orientar para o paciente que pode aumentar um pouco a dor dele nos primeiros dias, naquela fase inflamatória. Na hora de diluir a glicose, você pode usar um anestésico como a lidocaína para diferentes concentrações, né? A gente sempre sugere que não faça diluição com o anestésico local quando for fazer uso intraarticular, porque o anestésico local, ele é tóxico para a cartilagem, então, se for fazer, eu vou usar um pouco, né? Uma pergunta sempre que acontece é se tem problema fazer esse tipo de tratamento em pacientes diabéticos, e a resposta é não, não tem problema nenhum, pode fazer. Ok, mas, professor, peraí, já está a glicose, dá, tem evidência isso? É comprovado? Como eu falei, é um tratamento que tem basicamente 100 anos, né? Então, a gente está aqui para mudar alguns conselhos. Então, um artigo recente aí mostra o efeito da destrose comparado ao do corticoide, do ácido hialurônico e do ozônico. Nós estamos falando de um tratamento aí de 50 centavos a 1 real a um polo, e o ácido hialurônico tem um polo aí de 1.500 reais. Esse é um artigo bem recente, de maio de 2020, mostrando a eficácia da proloterapia para o pastoartrito de joelho, esse aí é para o faceíte plantar, esse aí mostra nível de evidência alto para as lesões sacroelíacas, tendinopatias, as dores miofaciais, novamente para a chate de joelho, a revisão sistemática com meta-análise, mais um para joelho, dois de joelho, um de sacroelíaca, ou seja, tem evidência de sobra, né? Eu mantive nos slides, porque quem quiser ler, está de fácil acesso. Ok, e aí o game changer, né, que a gente chama, são os ortobiológicos, essa nova era da medicina. Ortobiológicos, por definição, é o quê? É o uso de terapias biológicas para funções musculosqueléticas, basicamente isso. E aí, desde 2015, assim, deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa é uma medicina que teve muita relutância para entrar, muita briga, porque muita gente achava que era charlatonismo, que não funcionava, que não tinha evidência, enfim, uma porção de considerações, ela sofre muito com questões financeiras, com as indústrias, com as empresas de material cirúrgico, com a indústria farmacêutica, e a própria ignorância de muitos colegas também, mas isso, graças a Deus, tem mudado. Eu já abro um parênteses dizendo que esses tratamentos que nós vamos falar daqui para frente, no Brasil, eles são tratamentos que são chamados de tratamentos experimentais. Então, tem algumas particularidades para poder ser feito. Eu não vou perder tempo falando aqui sobre a questão de burocracias, de anvis e CFPM, depois que a gente tiver dúvida, pode me procurar, mas são tidos como experimentais, ele não é um tratamento de livre acesso, que está no SUS, que está no convênio, que pode fazer livremente, não é dessa forma, assim como o ozônio. Mas, já chamo de exemplo, tanto o ozônio quanto o PRP, por exemplo, você pode fazer, se for dentista, se for veterinário, o ozônio, todo mundo pode fazer, menos o médico. E o PRP, a odontologia, pode, nós ainda estamos patinando. Essa, uma capa de uma revista de alto impacto, uma eutopedia, o Garfiosco, em 2017, mostrava que isso aí, o paciente, ele busca uma medicina personalizada, ele não quer mais aquele negócio de antifumatório, fisioterapia e cá. E tudo que eu falei, desde o início da aula até agora, é personalizar a sua medicina, né? É tratar o microbiome do paciente, tratar o intestino, o hormônio, suplementar. Então, isso aí, assim, é a cereja do bolo, né? Não adianta querer pegar um paciente tabagista, obeso, sedentário, cronicamente inflamado, aspirar a sangue dele, injetar e esperar que vai ter grande sucesso. Porque não vai ter, não vai ter. Então, muito também do que se falou da medicina genetiva, era pelo mau uso das pessoas também. Muita gente fazendo de maneira errada. Então, eu tenho muito prazer de falar sobre esse tema, principalmente para acadêmicos, né? Para já tentar condicionar vocês a olhar com outros outros. Existe, tem um ser escritico na hora de ler também. E ganha popularidade. Os atletas fazem, isso aparece na mídia, né? com o São Ronaldo, Neymar, Nadal, Kobe Bryant, né? Descanse em paz, então. O Sam Bolt, para quem se lembra, antes das Olimpíadas também era dúvida e foi campeão olímpico. Agora, mais recentemente, o próprio Mike Tyson falou que está fazendo tratamento biológico. Todos esses aí, dos slides, são atletas de ponta e todos já fizeram tratamentos biológicos, todos fizeram já PRP e outros tipos de terapias biológicas. Tem algumas coisas que são muito boas nas terapias biológicas. É o quê? A sistemática é a mesma, independe da idade, independe do gênero, independe, independe, né? Você está tratando com células do próprio paciente, então, não tem problema, você vai tentar deixar aquele indivíduo na melhor forma dele, né? Então, são objetivos diferentes. no esporte de alto rendimento, faz muito, né? Porque esses atletas, eles custam muito dinheiro. Então, tudo que você pode fazer para tentar acelerar a recuperação dele e para prevenir novas lesões, você vai fazendo. Então, o alto rendimento é uma realidade como você e os atletas. Aí, sou eu, dá para ver que o meu rendimento está bem baixo, né? Eu estou perdendo a corrida com o Jorginho, massagista, que tem o dobro da minha idade, passando vergonha lá no Pacaembu. Outra vantagem, não tem problema com doping, outra coisa também que independe do gênero. E aí, essa é uma questão que goste ou não, né? Quem for trabalhar nessa área pode se deparar com isso e não cabe a nós fazer esse julgamento, né? A gente tem que oferecer o melhor que a gente pode para cada pessoa, né? Isso aí é um tema muito amplo, muito controverso e envolve muita paixão, muito fanatismo, inundar. Mas, assim, é uma terapia que independe do gênero e isso é uma das outras vantagens, né? Você não tem esse problema. E aí, o que eu falei, a epigenética é maravilhosa, né? Não adianta botar a culpa só na genética, porque não é assim. A gente sempre foca nos fatores de risco modificáveis, né? Então, boas células, bons resultados. E qual que é a ideia, então, atrás da medicina regenerativa? A ideia é você ter a tríade da proliferação tessidual regenerativa, que é com células, que é como se fosse aí as sementes, né? Um scaffold, que seria o solo, né? A gente trazendo essa analogia da plantação e os fertilizantes, que seriam os growth factors, né? Os fatores de crescimento. O fertilizante, você pode usar o plasma requipaqueta, pode usar a proloterapia, como scaffold, várias dessas matrizes celulares que a gente vai falar tem a função de scaffold também. E as células tem de várias fontes, né? Que pode ser desde pompa deitária, cordão umbilical, e assim, quando a gente fala da regenerativa musculosquelética, a gente fala basicamente de células extraídas de medula óssea ou de gordura periférica. A plaqueta, né? O PRP, ele tem muita função porque ele age, aí, ó, você vê em vários braços da fisioprotologia molecular da osteoartente. Então, ele tem vários fatores anabólicos e proinflamatórios, mediadores inflamatórios, que ajudam. O que que é, então? Plasma, rito e plaquetas? É isso aí. É você colher sangue periférico de um paciente, levar pra uma centrifugação, separa a camada de eritrócitos, que é essa camada mais baixa do tubo aí, da camada de plasma. pega a sua camada de plasma e leva pra uma nova centrifugação, tá? E dessa nova centrifugação, os 80% de plasma que são mais superficiais ao tubo, a gente chama de plasma pobre em plaqueta. E os 20% mais distais ao tubo é o plasma que é rico em plaqueta, que vai gerar proliferação celular, remodelação de matriz, angiogênese, tá mais concentrado. É isso aí, o tubo dessa forma, existe uma camada que você vai ver na imagem do meio, tem uma camada no meio entre o plasma e a parte vermelha, bem branquinha, parece uma nuvem esbranquiçada. Essa camada, a gente chama de camada de buff coach, a camada onde tem macrófagos, leucócitos, tem células bioativas muito importantes. E tem vários protocolos de utilização de PRP, vocês vão ver se ele considera rico em leucócitos ou pobre em leucócitos. A tendência atual é começar a usar ele rico, antigamente tinha-se o conceito que era melhor usar pobre em leucócitos. Então, mecânica de ação é a inflamação, basicamente é isso aí que ele faz. Então, a gente tem que tomar cuidado com os anti-inflamatórios e os corticóides, tem vários artigos, você vê esse artigo tem dois meses sobre lesões meniscais e o que esse artigo chama atenção, ele mostra que parece ser um bom tratamento, mas existe um problema muito grande quando a gente fala de medicina regenerativa que não só do PRP, mas como da gordura e da medula óssea também. Por questão de tempo eu vou falar isso do PRP, mas vocês têm esse senso crítico depois também. Então, você vai ver que o problema aí é a heterogeneicidade dos artigos. Por quê? Porque é uma coisa que chama atenção mesmo, é a falta de padronização do PRP, você não pode tratá-lo como uma substância ou como um medicamento de maneira alguma. A analogia que eu faço é tratar como uma ciência, tá? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, tem um paciente aqui com uma pneumonia bacteriana, e perguntar para vocês, o que vocês fazem? ninguém vai responder assim, antibiótico, pura e simplesmente. Não, por quê? Porque tem vários antibióticos, então você vai usar um macrolídeo, um betalactâmico, qual antibiótico, qual a dose, qual a posologia, faz toda a diferença, não faz? Se você for tratar uma infecção bacteriana, faz toda a diferença para você saber o perfil, sensibilidade, dose, duração, a idade do paciente, qual que é o objetivo. O ERP, eu acho que deve ser tratado da mesma forma, como uma ciência, por quê? Vocês vão ver que tem muitas variáveis, desde o método, se você faz por um aparelho específico, ou se é um biólogo, um biomédico que faz, se ele é ativado ou não, se ele contém células vermelhas ou não, quantas centrifugações ele fez, a quantidade do número de plaquetas, se a aplicação foi guiada por imagem ou não, se você fez uma infiltração no ombro, é muito diferente você fazer uma infiltração a cegas e fazer uma infiltração com o auxílio de um ultrassom, né? Então, se ele foi ativado com laser ou não, se tem leucóxico, são todas variáveis muito importantes quando a gente está falando de PRP, tá? Então, o que acontece é que, às vezes, a pessoa não tem esse senso crítico, lê um artigo do início dos anos 2000, aí vê lá que para a hipocondilite um artigo concluiu que dava na mesma, fazer PRP e fazer fisioterapia. mas se você for ali na ciência básica do artigo, você vai ver que está muito fácil, tá? Então, esses são alguns kits já prontos, como eu falei, você só colhe o sangue e põe a centriplice e sai pronto, é só aspirar, ou você pode fazer de maneira manual. A parte manual é muito melhor, assim, do ponto de vista de individualizar, porque você consegue individualizar, se você quer com a camada de buff code, sem, se você quer colher um pouco mais de PRP, um pouco menos, PPP, a célula vermelha, os kits, eles não fornecem essa individualidade, tá? Falando disso do PRP, mas por favor, estendam para as outras que eu vou falar adiante. Tem evidência? Porque os ignorantes, né, adoram falar que não tem evidência, mas também não buscam. Eu botei aqui uns printzinhos de alguns artigos, todos com nível 1 de evidência, tá? Todos com metanálise, nível 1 de evidência. Então, PRP é superior ao ácido hialurônico, em acrite de joelho, tem vários artigos, mostrando melhora nas lesões parciais de manguito rotador, melhora em facite plantar, em epicondilite lateral, mostrando que ele, realmente, comparado ao ácido hialurônico, ele é superior, mas adicionado ao ácido hialurônico é melhor ainda, né? Você tem a função do skefons, como eu falei lá da tria de regeneração, seria o solo, né? O ácido hialurônico é um facilitador aí do meio. Então, artigos de evidência de cartilagem, de dor lombar, joelho, novamente, tem vários, né? E aí, mais recentemente, o Game Changer, a chave do tratamento que é tratar o osso subcondral, a combinação da aplicação intraarticular e subcondral mostra-se muito boa, ainda carece de mais consistência de publicação justamente pela heterogeneidade dos artigos, tá? E aquilo que parece ser a medicina do futuro, né? Da dor. Do futuro não, do presente, na verdade, era do futuro. Essas aí são minhas duas filhas, tá? E essa, com certeza, vai ser a medicina delas, se elas quiserem seguir como médicas, né? que é as terapias com célula-tronco, né? Então, uma célula-tronco, o que que ela faz? Ela reduz a inflamação, melhora a apoptose, tem a capacidade de se diferenciar nos tecidos e de autorreplicação, né? Quando a gente fala em terapia biológica, né? Na musculostelástica, a gente fala sempre, falava, usava sempre o sistema de células mesenquimais, né? Que são a MSC, mas o próprio doutor Arnold Kaplan, que é quem punhou esse termo de células mesenquimais, mudou esse termo para a MSC, para falar de que são células medicinal signaling cells, ou seja, células sinalizadoras. Ele acha que, embora tenha células-tronco nesse produto final que nós usamos, a função daquela injeção é muito mais de sinalização em si do que de conter células, tá? Existem vários fragmentos celulares biotimoleticamente biótipos. Então, pode ser a gordura, né? A gordura, ela, desses tecidos, ele é, sem dúvida, mais rico em células mesenquimais, né? E vários e vários artigos também. Mas você veja, um artigo muito recente, agora 2020, mostrando, para o jatinho de joelho, mostrando que melhora a clínica radiológica, baixas complicações, um excelente tratamento, seguro, né? Mas também, nos artigos, tem sempre a questão da heterogeneicidade, porque a forma de obtenção e preparo de gordura também existem em vários tipos, né? Um deles é isso aí, é deixar decantar e passar por um nanofiltro que quebra gordura, você vai passando de um lado para o outro, e depois você enxerta, né? Ah, essa foto aí com a minha esposa, né? Eu tenho esse privilégio de ser casado com uma cirurgia em plástica, facilita muito a questão de obtenção de gordura, né? Então, são vários componentes, o que a gente chama de biofeste, que são esses enxertos de gordura, né? E esses fragmentos celulares. Eu vou adiantar, não vou perder tempo nessa parte muito detalhada, vou dar um panorama e eu envio para vocês os artigos, tá? E, além das células mesenque e mais, tem as células hematopoieticas, tá? E as hematopoieticas a gente usa basicamente de medula óssea, desculpa, que são, tem função também de angiogênese, de regular as proteínas inflamatórias, liberação de fatores de crescimento, né? E a forma de coleta é uma função óssea, tá? A gente usa preferencialmente a crista helíaca pós-tero superior, porque os artigos do doutor Felipe Ernegu, que é um francês que estuda isso há muitos anos, mostram que essa região tem uma celularidade maior do que a dos outros ossos e também, tecnicamente, é fácil de fazer, né? Faz uma função, colhe ali o sangue da medula óssea, geralmente a primeira seringa que coleta, essa seringa a gente nem centrifuga, porque ela é muito rica em células, a gente chama até de colostro, e deixa separado, e as outras seringas aí você concentra, você põe na centrifugação, preenche os tubos, faz a primeira centrifugação, ele sai com esse aspecto do tubo, de primeiro colocar uma camada de plasma mais profissional, a parte vermelha mais distal, aí você joga para a segunda centrifugação só o plasma, e aí assim como o PRP, os 80% superiores do tubo, o sobrenadante, aquela parte pobre em celularidade, os 20% distais é a parte rica, aí fica essa parte branquinha e vermelhinha no fundo do tubo, que é aquela camada do buff code, aquela camada branquinha que eu tinha falado. A aplicação clínica do BIMEC tem várias, o BIMEC é bone marrow aspirated concentrated, é o aspirado de medula óssea concentrada. Então tem vários artigos e revisões sistemáticas mostrando evidência, em coluna, em quadril, o quadril, o Josh Necroz de quadril tem mais de 20 anos de publicação, o doutor Ernego, uma máquina de publicação e o doutor Centeno lá nos Estados Unidos também de quadril. E esse aqui é o único artigo que eu acho que vale a pena perder um pouquinho de tempo, 30 segundos para falar. As lesões no ombro, quando a gente faz uma sutura de tendão no ombro de mangueto rotador, essas suturas, o grande terror do cirurgião de ombro é que essas suturas, boa parte delas elas rasgam novamente o tendão, eles têm um retear muito alto. Então, esse é um artigo, podem ver aí um follow-up de 10 anos de pacientes que fizeram a artroscopia do ombro e metade desses pacientes receberam no intraoperatório, na região da tenodese, ou seja, na região onde você está fazendo a cirurgia, a injeção do BIMEC. Depois de 6 meses, 100% dos que tinham feito antes de ação estavam cicatrizados, contra só 67% do grupo controle, ou seja, em 6 meses, 33% das pessoas que não fizeram nada além da cirurgia perderam a cirurgia, muito. Em 10 anos, 87% estava íntegro ainda, contra só 44% do grupo que não fez nada. E os autores ainda chegam na conclusão lá e dizem que eles acham que esses íntegro dos 87% poderiam ser ainda maiores se a aplicação tivesse uma celularidade maior, ou seja, é um artigo muito interessante. Essas são fotos de uma ferida, infelizmente eu não consegui a tempo todas as fotos desse caso, mas esse é um tornozelo de um paciente diabético, um colega médico. A primeira foto da esquerda já estava tratada, na verdade. A primeira foto você vê perfeitamente toda a articulação do tornozelo, perfeitamente. Todo aberto, um tecido bem necrótico, horroroso. Ele tinha tido várias indicações de amputação, foi lá no Orto Regen, no curso, e foi submetido a injeções do aspirado de medula óssea, compensação metabólica, compensação da diabetes, fez uma sequência, foram várias aplicações, essa da direita não é a foto mais recente que a gente tem, mas resumindo, essa lesão ela está 100% cicatrizada, não precisou nem fazer enxerto de pele, nada, 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 está completamente fechado isso aí, fugiu da amputação. Claro que tem problemas funcionais, né, na questão do pé, para nos ver, mas esse paciente evoluiu muito bem, então para ferida, a gente tem alguns projetos de pesquisa, lá, que são muito bons, tem várias fotos de ferida também, mas essa foi muito emblemática. Então, são vários artigos, sempre perguntam em relação ao risco de câncer, quando usa terapia biológica, esses são alguns trabalhos, um doutor Centeno, um doutor Negu, milhares de pacientes, um follow-up muito longo, e não mostrou ter aumento do risco de desenvolver câncer nos pacientes tratados com terapia biológica, nenhum desses artigos. isso aí é um artigo mostrando os níveis de evidência das terapias regenerativas em coluna, e a maioria já tem artigo de evidência nível 1, de conclusão que a gente chega é isso aí. Eles têm crescido nos últimos anos, precisa realmente de você fazer essa padronização, mas é uma terapia segura e eficaz na maioria. Eu não sei se a gente tem tempo, tem uns casinhos aqui, se vocês quiserem eu posso mostrar, são casos meus, se não, eu posso abrir aqui, vocês fazem perguntas, não sei, o que vocês preferirem. Pode falar um ou dois casos, pronto? Oi? Pode falar um ou dois casos? Vou mostrar uns casinhos aqui, eu vou passar rápido, tá? Que aí dá pra mostrar mais uns casos todos. Isso aqui é um paciente de 49 anos, triatleta, de altíssimo nível, tá? Foi atleta olímpico, com um quadro de uma artrite, né, de uma osteoartrite no quadril direito, tava muito limitante. Se você olhar a radiografia e comparar o lado direito com o esquerdo, você vai ver que já tem umas formações ossas, uma diminuição do espaço articular, e ele não tava conseguindo treinar, e é um afeccionado, um argentino muito famoso, né, e me procurou, né, ele tava aqui em Santos, me procurou, e nesse dia, e aí, no caso dele, nós fizemos aqui uma aplicação, sempre guiada pela imagem, pela som, onde a gente usou, ácido hialurônico, a calcitonina, que infelizmente não tem mais no mercado, e o PRP associado a ozônio, tá, isso foi o que eu tinha pra oferecer pra ele, ele tava aqui por poucos dias na cidade, né, e esse, ele teve muita dor após os procedimentos, mas era esperado por causa do volume que a gente injetou, ele sabia, ele teve, assim, dois, três dias de muita dor daquela fase inflamatória, né, e expliquei pra ele o tal dos 100 dias da regeneração e tal, realmente quando é paciente nosso, dos cursos, ou do ambulatório do Unifesto e tal, a gente consegue acompanhar mais de perto, mas ele, como é um atleta internacional, eu não consegui. Então, ele me mandou a historinha, quatro semanas depois do procedimento, já era campeão argentino de doato na categoria, falou que já tava melhorando, mas ainda tinha uma dor. com oito semanas fez um meio Ironman e falou que tava com 90% de melhora, tava treinando sem limitação, tava com boa performance, ainda brinquei com ele que se eu fizesse um meio Ironman, eu ia ter muito mais dor do que ele, porque eu tava muito satisfeito. Com dez semanas, ele falou que regrediu completamente a dor, tá, e aí ele tava performando bem, e com exatos cem dias pós-aplicação e mandou essa foto aí, vice-campeão mundial na categoria no Ironman do Havaí, lá em Cona, né, quem entende de triatlon sabe que é muito expressivo isso aí pra esse público, né. Esse é um caso. Esse é um outro caso que eu já apresentei em vários congressos, uma avulsão de terceiro grau com lesão, com avulsão ósse, de aductor, um atleta aqui do Santos, Emiliano Vecchio, semana passada eu fiz em outro atleta também aqui do Santos, um zagueiro, mas esse eu não posso falar o nome por enquanto. E aí, lesões desse tipo são muito difíceis de tratar, né, porque atleta é questão de tempo e dinheiro, né. Eu apresentei esse caso em um congresso internacional, aí alguns colegas, aí no meio é o doutor Joaquim Grava, né, o pessoal deve conhecer, e esse de Grava do Laranja é um colega dos Estados Unidos, Matt Nichols, vários deles com a opinião que o tratamento seria cirúrgico. Esse é o controle lá da fisioterapia do Santos, na época do doutor Rosan, fisioterapeuta, quatro copos do mundo na bagagem, e ficou muito impressionado porque com 28 dias e se jogaram, menos, né, menos de menos de 30 dias, praticamente, ele estava reintegrado ao grupo, e para quem trata lesões desse nível aí, sabe que o que se espera aí é de quatro a seis meses. aí tem uma imagenzinha nossa rapidinho da aplicação, tá, essa aplicação é quem fez foi o doutor José Fábio Lama, aí você vê lá a lesão, a agulha dentro, né, a importância de você usar um ultrassom para guiar o procedimento, né, aí ele está injetando um pouquinho de anestésico, e aí em seguida vai começar a distribuir a parte biológica, esse aí é o aspirado de medula óssea, o BIMEC, né, como você vê, guia pela imagem novamente, e a gente vê perfeitamente, a ponta da agulha perfeitamente dentro do tendão do adutor. O protocolo de reabilitação que foi feito, e aí o BIC brincando aqui. Oi, gente, me lembro de ser me doutor aqui. o BIC. Boa. Obrigado. Esse é um outro casinho, cara, que foi muito emblemático pra mim, isso foi logo no começo, tinha pouca experiência ainda, mas eu quis ajudar. Uma mulher de 56 anos, que pratica a canoa havaiana, uma queixa de condilite lateral-bilateral, tinha uma lesão parcial do extensor radial curto do carpo do lado direito. Desculpa, a imagem da ressonância ficou horrível, né? Mas tem algumas particularidades nesse caso, tá? Que a conduta, óbvio, nesse caso, era indicar fisioterapia. E aí, a primeira coisa que ela me falou foi que ela não tinha tido melhora, eu fiz 60 sessões de fisioterapia do convite. Bom, ok. Segunda, é que ela tinha o campeonato brasileiro de canoa havaiana e faltavam exatas oito semanas pra esse campeonato. Porque a minha segunda sugestão, né, já que ela não melhorou com a fisioterapia, era fazer readaptação esportiva, de gesto esportivo, né, por causa da lesão por esforço repetitivo e tal. Mas ela falou que ela queria disputar em oito semanas o campeonato brasileiro de canoa. Ok. E aí, né, falei, olha, mas é uma lesão por repetição, né, a canoagem tem muito movimento repetitivo, vai ser difícil. E aí, perguntei do que ela trabalhava, né, pra ver se a gente conseguia poupar um pouco de movimento em alguma coisa. E aí, ela é costureira de capa de barca e de canoa. Não sei se vocês já viram, mas são tesouras enormes, né, e passo o dia inteiro cortando lona e capa grossa, né. E esse movimento aqui, se vocês fizeram na mão de vocês, né, vocês vão ver que você sente lá no cotovelo repletinho, né, a ação dos tendões. Então, mais uma particularidade. Aí eu falei, bom, tem mais alguma coisa boa pra me falar, né, desse caso, que tá cada vez mais difícil, né. Então, ela morava sozinha, custeava a Universidade do Filho com serviço de costureira, e tinha uma depressão de difícil controle depois do falecimento do marido, que só melhorou com a canoagem. Ou seja, ela não podia parar de trabalhar, não podia parar de treinar, e ela não melhorava com fisioterapia, e ela queria competir em oito semanas. Esse era o caso dela. E aí eu, né, tava muito entusiasmado com o PRP, e propus pra ela pra gente fazer, então, uma aplicação de PRP, né. Esse foi o protocolo que eu fiz, não é como eu faço atualmente, tá, mas é o que eu tinha disponibilidade de fazer do PRP. E falei pra continuar a fisioterapia, sugeri fazer laser, LED, bandagens dinâmicas, porque ela é um paciente depressivo e tal. Esses são tratamentos que você traz o paciente mais pra perto de si, e ela vê ali a ação do tratamento em si, né. Porque às vezes você faz uma aplicação e pedir pra ele esperar, pra pessoa fazer uma aplicação e aguardar dois meses o efeito, é muito difícil da pessoa ver esse progresso, né. E aí era tudo que ela queria, né. Ela faz a bandagem lá, que é dinâmica, e postava no Facebook, e aí tinha a atenção das amigas, e aí voltou depois do campeonato, né, a lesão cicatrizada, diz ela aqui na publicação dela que ela foi campeã brasileira, muito embora essa medalha me pareça de prata, mas tudo bem, eu falo que eu fui campeã. Então, isso foi um caso bem emblemático pra mim em relação ao PRP. Você vê que ela cita sempre a bandagem, o laser e tudo mais, né. E rema até hoje, virou minha amiga aqui. Esse acho que é o último casinho, bem rápido, tá, ali é pra gente mostrar também os nossos insucessos, às vezes, né. Você é um jogador de futebol, 34 anos, altíssimo nível, tava tentando assinar um último contrato, mas uma artrose no joelho direito que tava limitando muito, mesmo com as infiltrações com o ácido aluno. veio em 2017, fez as radiografias, na época o chefe do departamento médico aqui do Torzogaibe indicou que ele fosse lá no curso, lá no orto-regen, em Dayatuba, fazer as aplicações de medula óssea, pra ver se a gente conseguia tirar as dores dele e ele poder performar, né, e estar em alta performance até pelo menos um ano, né. E explicamos o tempo de tratamento e tal, como o início do ano era no Campeonato Paulista, a gente tinha essa janela, né. Então, a gente fez três sessões, né, fez as implementações, fez três aplicações interarticulares, né, em março de 2017, continuava com as queixas, já tinha começado a temporada, e aí ele desistiu, continuou mantendo as queixas. E aí a gente tem que voltar lá no início da aula e lembrar que uma das primeiras coisas que a gente tem que ter é corrigir, né, correções dinâmicas, biomecânicas, né. Aí, óbvio, não ia mais jogar, né, uma das coisas principais da osteoartrite é tratar o eixo, corrigir a parte biomecânicas. Então, fez uma osteotomia, que é essa cirurgia, pra tentar alinhar. Aí, melhorou a articulação, tá. Ficou sete meses bem, mas era um cara muito forte, que perdeu força, que se acomodou, tá. E aí a importância do fortalecimento muscular. E aí, o que nós fizemos? Fizemos um tratamento justamente pra possibilitar que ele voltasse a fortalecer, porque vocês vão ver na foto aí no final, é um atleta que é um cavalo de fonte, né. Então, a gente fez um negócio chamado radiofrequência nos nervos geniculares, ao redor do meio, pra tirar esse estímulo doloroso. Fizemos um tratamento chamado terapia por ondas de choque, com foco no osso subcondral. E aí, intraarticular o PRP, né, plasma rico e plaquetas, junto com o ácido hialurônico, e tratando o osso subcondral também com a aplicação do PRP, né. E aí, mandamos pro fortalecimento, pra readequação e tal. E aí, agora, ele se mantém bem desde então. E aí, corrigimos o eixo, melhoramos o metabolismo articular, diminuímos a dor, fortaleceu, e é um paciente que tá bem agora. Pra quem conhece, é o Alex. Jogou no Milan, no Chelsea, no Paris Saint-Germain, na seleção brasileira, é um atleta de altíssimo rendimento. É isso aí, gente. Eu passei um pouco do tempo. Eu me entusiasmo muito quando eu falo disso, né. Vou agradecer aí a oportunidade de falar disso. Eu brinco aqui em Santos, a gente tem a mania de tentar trabalhar a categoria de base, né. Igual no futebol. Então, vocês, pra mim, são a categoria de base da medicina. Então, estou tentando fornecer pra vocês o máximo de evidências pra que vocês possam ver com outros olhos essa medicina aí que eu acho tão apaixonante. Muito obrigado, doutor. Todo mundo aqui está adorando a aula. Eu vou projetar agora algumas perguntas que surgiram no chat. Isso pode responder, tudo bem? Claro. Claro. É a pergunta da Alice. Qual a maior dificuldade da manipulação, crescimento, diferenciação de células-troncos em laboratório? Olha, Alice, no Brasil, a maior dificuldade é ter autorização. A grande dificuldade aqui é porque a gente não pode mais expandir células em laboratório. Esse tipo de tratamento que a gente faz. Até uns três, quatro anos atrás podia, hoje em dia não pode. Inclusive, tem laboratório que migrou para o Paraguai, por exemplo. Tem um turismo médico. A pessoa vai para lá, faz tratamento e volta. Estados Unidos também tem isso. Eles têm algumas regulamentações que é o que a gente segue aqui porque a gente não tem essa regulamentação específica. A gente segue baseado na Academia Americana de Regenerativo, que é o órgão que eu faço parte também e o curso que a gente faz. que é o conceito de mínima manipulação. Quando você faz essa mínima manipulação, o que se permite, teoricamente, é centrifugar para concentrar. A gente não pode expandir a célula. Então, alguns estados americanos podem expandir a célula, outros não podem. Então, é muito comum lá ter clínicas grandes, como a Tricônia do Doutor Centeno, eles têm unidades, por exemplo, no Caribe. Eles fazem essa questão do turismo médico mesmo, por causa da legislação. Os pacientes vão, fazem o tratamento e voltam. Mas a Ásia é muito desenvolvida nisso. A Índia dá um baile na gente, nos Estados Unidos, em todo o mundo, em questão de terapias biológicas. A Yasmin, que é uma outra sociedade que eu faço parte, que é de Stan Seller Regenerative Medicine, é indiana. E os indianos, realmente, eles dão um baile na gente nessa questão de fazer esse tipo de tratamento. Dentro da universidade, se faz, e não é difícil, não, tá? Os biólogos, os biomédicos, eles fazem com bastante tranquilidade, assim, com a questão de expansão. a diferenciação que é o negócio. A gente não consegue garantir que, assim, ah, vou injetar a célula na cartilagem, aquela célula vai virar condrócito. Difícil, né? A gente, parte do pressuposto que é pra isso que a gente tá fazendo. Mas não, mas também não tem documentado nenhuma anomalia que você injetou a célula no joelho e cresceu um dente lá dentro. Também não tem essas teratomas ortopédicos não tem. Mas a diferenciação a gente não consegue garantir. Muito obrigado. Só que, eu vou abrir um parênteses. A gente estudando, cada vez que a gente estuda mais, a gente vê que os componentes bioativos e moleculares dos produtos têm uma função tão boas ou até maiores do que da célula em si. Então, a gente não sabe até que ponto que é importante injetar uma célula ou um fragmento celular. Muito obrigado, doutor. Vou aproveitar o tema, vou passar para a sua pergunta. O tratamento com PRP é autorizado pela FDA ou IAVISA? tem duas respostas, né? No FDA sim e na Anvisa sim e não. Sim se você for dentista e não se você for médico. É estranho, né? Você pode aplicar um negócio na boca do paciente, mas não pode aplicar no ombro, né? Não faz muito sentido. Mas, é assim, a questão da Anvisa o que define mais é até a questão acho que do CFM, que é a Anvisa. Se você for pegar assim, a centrífuga que você usa tem Anvisa, o tubo que você usa tem Anvisa, a serinha tem Anvisa, a agulha tem Anvisa. Então, a Anvisa é um órgão de regulamentar essas coisas, né? E tem kit pronto de PRP que vende no mercado aqui que tem Anvisa também. Agora, a questão é não é porque tem Anvisa que você pode fazer. Assim como os geradores de ozônio. Vários deles tem Anvisa. Mas se você for enfermeira, você pode fazer o ozônio. Enfermeira, né? Tiago. Enfermeira pode fazer, se for fisioterapeuta pode fazer, cabeleireiro deve poder fazer, mas médico, infelizmente, está no país errado. Mas tem algumas nuances que dá para fazer, tá? Não é também uma coisa do outro mundo. E está mudando. Já era para ter uma resolução maior, mas essa pandemia atrasou tudo. Vou passar para a próxima pergunta que é agora, doutor. Quando devemos usar os orto-biológicos e quando devemos utilizar os tratamentos tradicionais? Existe alguma previsão para chegar desses tratamentos experimentais no SUS? Olha, eu sou a favor de sempre que você tiver a possibilidade de evitar uma cirurgia, assim, sempre que o risco for maior que o benefício, que você evite. Se você tem a possibilidade de fazer um tratamento que não tem quase nenhuma contraindicação e um nível de evidência bom, eu acho que é o mais importante. então eu sugiro que sempre que for possível. Óbvio que, assim, não é fazer de cara, fazer agregomador no ombro tem duas semanas, não é assim. Você pode passar um analgésico, uma fisioterapia e deixar que ali a maioria vai recuperar, quatro, seis, oito semanas vai recuperar. Também não é só sair em larga escada. Previsão de tratamento experimentais no SUS. Já tem, né? Na verdade, assim, para hoje, para você poder fazer, você tem que montar uma linha de pesquisa, né? E aí você começar a fazer. E aí você faz dentro das universidades, ele não tem custo, né? Os pacientes são voluntários. Não via SUS, mas não é uma coisa que tem em todos os serviços, abertamente, então. Para isso, também precisa entrar naquela questão do CFPM, da Anvisa e tal. Mas, lá na Unifest, por exemplo, a gente tem algumas linhas de pesquisa, né? E estamos fazendo. Tem grupo, tem grupo estudando gordura, tem grupo estudando medula ósse, tem grupo estudando BRP, na Unicamp também, em várias universidades. Aí na Bahia, tem também, tem muito gente. Muito obrigado. Vou passar para a outra pergunta aqui. Tem bastante perguntas. Doutor, no caso de artrose avançada, em pacientes com quase 90 anos e que apresenta perda de mobilidade, alguma dessas terapias poderia ajudar a gerar alguma melhora? Pode. Pode sim. Assim, com o passar dos anos, a gente sabe que a celularidade diminui também nesses pontos de coleta. Com 90 anos, o objetivo nosso não é regenerar nada, né? E também não vai ser fazer uma prótese. Então, aquela paciente que não é nem jovem para regenerativa, nem é o público da prótese. Então, essa idade é a idade que a gente foca no intervencionismo em dor, praticamente. São infiltrações para tentar melhorar a dor e até a mobilidade. O PRP, ele consegue ajudar bastante nisso. Tem artigos mostrando de nível 1 que a melhora da dor e de função independe do nível do dano articular. Até em um dos slides. esse é uma opção. A outra opção é fazer os bloqueios, a intervenção dos nervos geniculares. São nervos ao redor do joelho que dão a sensibilidade para o joelho. Então, você pode fazer o bloqueio desses nervos e aí existem várias formas de fazer com aplicações até de glicose hipertônica, de fenol ou as próprias radiofrequências que é como se fosse uma cauterização desse nervo. É uma agulha que a ponta dela aquece e você inativa esse nervo temporariamente. Ajuda bastante. O ozônio também tem bastante opção. Se a sofrer, não. Eu acho que acabaram as perguntas. Na verdade, tem mais alguns, mas o nosso horário já está um pouco adiantado. Então, a gente vai encerrar por aqui. Pode ser, doutor? Pode ser, claro. Muito obrigado. O pessoal gostou demais aqui. A gente vê os comentários. Só tem comentário positivo. Todo mundo bem endereçado. Ficaram até o final todo mundo conversou. Então, parabéns pela aula. Muito obrigado por participar da ajuda. Espero que vamos ter outras oportunidades. A joia. Obrigado, Gabriel. Parabéns pela iniciativa de vocês. Boa sorte. Esse que está no meu nomezinho aparecendo aí, esse arroba aí, é o meu Instagram. Quem tiver dúvida, alguma coisa, pode me mandar por lá que eu respondo. Isso. As dúvidas que não foram respondidas, pode mandar pelo Instagram do doutor. Pode me mandar que eu vou responder. Muito obrigado, viu, doutor. Boa tarde para o senhor. Para você também. Um abraço. Um abraço. E para finalizar, a palavra-chave do dia é estiramento. Repetindo, a palavra-chave do dia é estiramento. vocês vão receber no e-mail de vocês, dos inscritos no minicurso, um e-mail com o formulário de presença. Nesse formulário, vocês vão ter que responder qual a palavra-chave do dia. E a palavra-chave desse dia é estiramento. Vou dar mais alguns segundos antes de encerrar. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer a todos que permaneceram até o final. e lembrar que nós estamos tendo nesse exato momento apresentações de trabalho pelo link do Google Meets. Então, assim que encerrarmos aqui, eu convido a todos a participar da apresentação de trabalho no Google Meets. O link vocês receberam no e-mail junto com a programação completa do dia. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Há só uma última pergunta. Onde fazer a inscrição? A inscrição, ela deve ser feita no site do Eventree da Quinta Sun. Você pode encontrar esse site no Instagram da Quinta Sun. muito obrigado a todos e uma boa tarde. e uma boa tarde. E aí Vamos lá.